Pra mim, o pior não é isso. Criança, você manda, criança. Você amarra na cama, tá ótimo. O problema é adolescente. Sim. Porque essa gente não presta. Não presta. Esse povo adolescente é do mal. Chega nos 17, pré-18, acha que sabe tudo da vida. Hoje em dia, nos 17, com 12, a pessoa já está grávida de quadrigêmeos. A pessoa já está dançando funk até o chão de topzinho, falando... É isso aí! E você tem que entender que tu não é moderno. E eu imagino a Tereza chegando pra mim assim... Cala a boca, mãe, você não sabe de nada. Cala a boca o quê? Imagina naquela boca. Mãe, tô indo pra buzos com meu amigo bêbado. E fazendo as coisinhas? Hã? Fazendo as coisinhas. Isso é água? Isso é água, isso é água. Pode, né? Pode, esse é anureto que a gente bota. E fazendo aquelas coisinhas que a gente fazia, as coisinhas proibidas. E você foi um adolescente terrível? Você com quantos anos saiu de casa pra modelar? Com 15 pra 16. Mas eu fiz tudo... Eu não fui terrível. Fui beijar com quase 16 anos. Ah, primeiro... Primeiro beijo de língua. Nossa, enrolei... Nossa, eu era bem anta. Mas o que, escolheu esperar ou escolheram de esperar? Não... Eu era uma anta mesmo. É, era uma anta. Eu acho que tinha medo de fazer errado. Aquela coisa eu aprendia na revista. Revista de adolescente, sabe? Revista de menina adolescente. Não sei. Ah, tu já ouviu falar. Não, capricho, capricho. Capricho, é. Toda a team. Toda a team. Para, eu assino! Ai, que saco! Ai, que nervoso. E ai, tinha um negócio, tipo assim, segure na nuca e a menina que termina o beijo. Eu sabia disso. A menina que termina o beijo. Então, ai, o dia que eu fui beijar, lembrando tudo, né? Segura na nuca. Tenho que terminar o beijo. Tenho que terminar o beijo. Tenho que terminar o beijo. Ai, eu não sabia que o beijo terminava-se gradativamente. Eu, simplesmente, saí do beijo. Então, por uma abração de segundo, o menino beijou o Aras. Ué, mas não é assim? É. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.